Oi gente, tô aqui hoje pra falar de um blush do novo da Natura, da Natura Una, esse aqui. Natura Una acho que chegou esse mês nas revistinhas das revendedoras. Esse blush tem duas versões, o rosa e o bronze que é o que eu tenho, cor bronze. E ele tem 2,5 gramas, veio pra substituir a linha diversa, que era esse aqui. Minha cor eu acho que é o rosa, é o rosa aqui, não é dourada, é rosa. Enfim, ele veio pra substituir esse blush aqui, que eu já mostrei quando eu comprei no começo do blog. Acho que tem quase um ano e meio esse blush aqui. Também tem a mesma quantidade e não acabou, então acho que é meio bobeira esse lance de quantidade. Enfim, o blush que eu tenho é o bronze, como eu já falei, e ele é assim. E aqui é a esponjinha. Assim, esse blush não é um blush pra você levar na sua bolsa, na sua necessaire, nem em lugar nenhum. É um blush pra você ter e usar em casa. Porque assim, a embalagem dele é muito bonitinha. Mas não é nada prática, porque, sei lá, vai que abre na sua bolsa, vai voar todo o pó daqui. Na sua bolsa, na sua necessaire, enfim. Vai sujar tudo. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de blush. Eu até gosto daquele da Natura Diversa, que vem já com a esponjinha. Mas esse aqui, ele pega muito mais produto. Ó. Isso porque eu nem agitei ele. Porque a ideia é você fechar, agitar assim, sabe? Soltar o pó aqui. Abrir. E vai ter produto. Olha o tanto de produto que tem aqui nessa esponja. Tipo, e esse blush, ele é bronze. Então, você imagina como é complicado, né? Então, assim, eu não gosto muito desse blush por conta disso, da aplicação dele. Porque, assim, a pessoa que compra um pincel, um pincel não, um blush desse, ela não vai querer comprar um pincel. Ela vai pensar assim, poxa, já tem o pincel aqui, pra que eu vou querer um pincel? E vai acontecer aquilo que a gente tá cansado de ver por aí. Ai, até derrubei. Aquele blush mega marcado aqui, sabe? Super, super, super forte. Pau bronzeador, ele é um pouquinho, assim, complicado pra você não ficar com a cara de tijolo. Então, eu, assim, tenho meio que medo desse blush. Eu vou mostrar pra vocês como eu aplicaria com a esponja. Não é assim, tá? Esfregando. É dando batidinhas. Então, eu vou passar um pouco. Sorrinha um pouco pra levantar aqui. Pra você ver onde você tá passando. e só carimba. Aqui, no meu espelho, não tá uma coisa mega marcada. Mas no vídeo que eu tô vendo, tá, tipo, super marcado aqui. Então, assim, é um blush difícil de aplicar com essa esponja. Então, aí o que eu teria que fazer? Teria que vir com o pincel, esfumar bem isso aqui, pra você não ficar... Eu tô usando da Naturana, tá? É, pra você não ficar com a cara marcada, parecendo que esfregou um tijolo no rosto. Ainda assim, ó, aqui no meu espelho já tá mais natural. Mas eu acho que no vídeo ainda tá meio marcadinho, ó. Tá vendo? Assim, é um bom blush, mas eu acho que ele... Que ele vai ser, assim, complicado pra pessoa passar, sabe? Assim, a pessoa que não leu o blog, pra vocês que leiam o blog, vocês sabem que não tem que passar blush. Mas, assim, quem não leu o blog, quem tá comprando pela revista, eu acho que vai ser, assim, super complicado de aplicar. Daí, das vezes que eu usei, o que que eu fiz? Eu não usei essa esponjinha, porque, assim, eu acho que essa esponjinha que veio pra acabar com as mulheres, só pode. Deixei a esponjinha de lado, peguei o pincel, sujei ele um pouco, assim, ó. Porque se você faz assim, ó, peraí, se você faz assim, já sai, ó, o blush aqui. Daí eu tiro o excesso. Tirar bem o excesso desse blush aqui, tá? Porque ele é muito forte. Muito pigmentado. Daí eu venho aqui. E aplico o blush. Como ele é um pó bronzeador, eu gosto de passar aqui em cima, que é onde o sol pega, aqui do lado, sabe? Nessas partes altas do rosto. Então, ó, com o pincel, ele já ficou mais suave. Mas ainda assim, é um blush muito forte. Ó, é um blush muito forte, que eu acho que com a esponjinha, não vai ser legal de aplicar. Acho que ele custa em torno de 65 reais. Por esse preço, e aplicando ele, ó, olha isso. Por esse preço, e aplicando ele desse modo, eu acho assim, que não vale a pena. Agora, se você comprar pra aplicar com pincel de blush bonitinho, suja tudo aqui, pra aplicar com pincel de blush bonitinho no rosto, ficar uma coisa mais uniforme, ficar uma coisa mais natural, acho legal, porque assim, a cor dele, o bronze, ele é muito bonito. Ele assim, não deixa a cara tijolo, se você aplicar pouco e com cuidado. Ele não deixa uma cor assim, tijolo, ele deixa um bronzeado bonito. Acho que no verão, eu gosto muito de dar bronze no verão, porque meio que potencializa o bronzeado, acho que é muito mais bonito do que branquela, assim, que nem a tua cor de palmito, então acho que fica muito aparente, que aquilo não é meu. Mas, no verão, acho que vai ficar muito bonito, mas essa embalagem aqui, não rolou, eu acho, eu prefiro mil vezes, essa outra embalagem aqui, da Natura Diversa, porque, ele não saia tanto produto aqui, na esponjinha, tipo, ele é um blush que sai bastante, eu vou colocar aqui pra vocês, ele é um blush que sai bastante, mas ó, eu tô estregando, vocês viram que você não vai fazer isso no seu rosto, eu estregando, ó, tá vendo? Então, assim, era um blush que era muito mais suave, e o aplicador era muito melhor, do que esse novo, que é de contato direto com o produto, e você praticamente cola o blush na cara. Então, eu não recomendo muito esse blush aqui, só assim, você gostar muito da cor, mas eu acho que essa embalagem, já ia ser mudada, né, Natura. Enfim, é isso, por favor, se você gostou desse vídeo, clique em favorito, e se inscreva no meu canal, tô sempre postando vídeo por aqui, e até a próxima, tchauzinho. Tchau. Tchau.